Fala aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jéssico do Canal de N7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom, quero agradecer aqui aos 1789 inscritos, né? Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, deixando seus likes e comentários aí nos vídeos, beleza? Bom, se você não é inscrito, peço a oportunidade para que você se inscreva aqui na banha vermelha e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão Aqui nós falamos sobre mineradoras, falsetes e sites de investimentos, beleza galera? Bom, então chega de rolação e vamos para o assunto de hoje Bom galera, o assunto de hoje aqui é sobre a Futuribank, né? Eu já havia trago um vídeo anteriormente falando sobre ela, né? Bom, só que ela voltou aqui com uma promoção, um concurso bem legal aqui para a gente Aqui ó, registre-se uma revisão de vídeos sobre o nosso banco e vença um de 20 prêmios, né? Então tá aqui ó, com mais detalhes você pode consultar aqui ó, 20 prêmios Entre eles tem iPhone, né? Tem prêmios de mil e poucos dólares, né? Então tá aqui Se você ainda não é cadastrado aqui, eu vou estar mostrando como é que se faz o cadastro Aqui fala sobre eles, né? Aqui sobre o banco, né? Aqui tem tudo falando qual é o mais convincente para cada cliente, né? É a Futuribank, o cuidado constante de todos os clientes A maior taxa de depósito investidos e a segurança de seus fundos de qualquer tipo de inflação, né? São as vantagens que serão associáveis para você, né? É bem simples aqui, a Futuribank é um site bacana e ela tá pagando Ela me pagou no modo free, mas se você quiser investir para ela estar ganhando mais ainda Você pode, né? Tá aqui ó, transações e inscrições, né? Aqui tudo em tempo real, aqui já tem os países, né? Que ela é cadastrada Aqui há 4 segundos atrás, um rapaz do país Estados Unidos, né? Fez o saque aqui, ó 39 segundos atrás, já fez esse saque, né? Tá tendo aqui as retiradas Aqui tem as transações da hash, né? Vamos clicar aqui rapidão em hash Tá aqui, ó, transação Aqui ainda tá sendo confirmado, né? Mas caiu aqui na blockchain Com certeza vai ser pago Beleza, galera? Então tá aqui Mais um investimento aqui pra gente Aqui se você quiser investir aqui tem uns planos, né? Você pode começar aqui calculando Bitcoin por 0.001 com 100 mil satoshis, né? Aqui você vai ter 40 dias para dobrar o seu investimento, né? Temos aqui o depósito de 100 mil satoshis E temos aqui o investimento de 200%, né? Que é de 200 mil satoshis, né? E aqui em 40 dias Temos o plano de 5 bitcoins E também temos aqui de 40 dias, né? O mínimo de depósito E máximo de 40 dias, né? Então tá aqui Temos o plano de 0.1 até 5 bitcoins, beleza? Vamos ver o que mais E aqui temos o concurso Tá falando aqui sobre o concurso, né? E aqui também tá falando sobre as alterações Da regra de lançamento de fundos, né? Então vamos só dar uma olhada aqui rapidão Como é que faz o cadastro Aqui o registro é bem simples Você vai colocar aqui Seu login Seu e-mail Seu password Repetir password Eu não sou robô E registrar Bem simples, né? Então vamos só Entrar aqui Vou tá logando aqui rapidão Pra gente Tá vendo que concurso é esse Vou resolver o capte aqui Bem simples, galera É um concurso bem bacana Se você não tem canal aí no YouTube Creio que dá pra você Fazer um vídeo aí mesmo no seu canal E copiar o link, né? Do seu canal E colocar aqui no site, beleza? E você pode tá concorrendo a vários prêmios Tá aqui também, ó Temos aqui uma forma de você Tá ganhando o Satoshi, né? Aqui, ó Você clica aqui Aí você vai resolver o capte aqui Eu não sou robô Bem bacana aqui E vou colocar aqui em vias E aqui E aqui Mais um E verificar aqui Pronto, aí Retirada Aqui vai aumentar Ó, já aumentou Né? 672 E aqui também Em Ethereum Em Ethereum você vai ter que fazer o investimento Você vai vir aqui em Retirar todos os depósitos, né? E vai fazer o investimento, beleza? Galera, aqui você pode também Quando você for adicionar sua carteira Você vai vir aqui, ó Pode vir aqui em Retirar Aí você vai Aqui não vai tá a sua carteira Você vai clicar aqui Aí ele vai Vai enviar um código Pro seu e-mail, beleza? Vai enviar um código lá Pro seu e-mail Aí você vai copiar esse código E vai colocar aqui No local onde ele tá pedindo E você vai poder registrar A sua carteira de Bitcoin, beleza? Bem simples aqui Aqui o mínimo para saque É de 1.000 satósis, beleza? É, vamos voltar aqui Então vamos ver aqui a notícia Sobre o O concurso Vamos ver aqui Então tá aqui, ó Caros clientes do banco E também visitantes do nosso site Nós informamos Que hoje Começará o concurso Na melhor revisão de vídeo Sobre o Futuribank É uma oportunidade Não só para ganhar prêmios Muito interessantes E valiosos Mas também É uma oportunidade De contar As pessoas Sobre suas conquistas Bem-sucedidas Na colaboração Conosco Aqui Condições do concurso Crie um vídeo De detalhes A cooperação Com o nosso banco Os detalhes serão Uma vantagem Ao determinar O vencedor Diga Diga E mostre Por exemplo Como você criou O investimento Como você retirou fundos Além disso Você pode exibir Os pagamentos Recebidos Do nosso banco A duração do vídeo Deve ser De 2 a 5 minutos Você deve Publicar este vídeo Em seu canal Do YouTube Na descrição do vídeo Certifique-se De incluir Meu comentário Sobre o banco Do futuro Do futuro E o link Para o nosso Site oficial E aqui Temos O conselho Do banco Futuro Bank 20 prêmios Neste concurso Aqui o primeiro prêmio Para o melhor Avaliado De vídeo Do vencedor Receberá Um iPhone Pad X 256 GB Ou depósito De 1.500 dólares E o segundo lugar Receberá Aqui O vencedor Receberá Um depósito Premiado De 1.000 dólares Que Tratará Lucro Para o proprietário Para o proprietário De 2.000 dólares E aqui O terceiro lugar De 500 A 1.000 E aqui O quarto lugar De 250 A 500 Do sexto lugar De 1.000 De 150 A 300 E do sétimo lugar Vai indo Então Você pode estar Conferindo Aqui Beleza E aqui Temos É que Do Décimo Primeiro Ao vigésimo Lugares Os vencedores Receberão Um depósito Premiado De 50 De 50 Dólares Que tratará Ao depósito De 100 Dólares Então Bem simples Aqui A participação No concurso Para melhor avaliação De vídeo Sobre o nosso Banco É uma oportunidade Real Para cada cliente Do nosso banco O concurso Começará Hoje Dia 19 Os resultados Da competição E os vencedores Serão anunciados Em 11 Em 24 Do 11 De 2017 Aqui Envie link Para suas avaliações De vídeo Aqui Então você vai copiar Esse e-mail Né Vai copiar o e-mail E vai enviar o link Do seu vídeo Para este e-mail Beleza galera Então está aqui Na linha De assunto Da carta Escreva Competição Pela melhor Revisão Então você vai copiar Isso aqui Né E vai colocar Como título Em O conteúdo De e-mail Envie-nos Um link Para o seu Vídeo de youtube E o seu nome De usuário Em nosso banco Beleza Aí E aqui galera Está aqui Os vídeos Que foram publicados Antes do dia 11 Do dia 20 Do 11 De novembro Não participam Da competição Apenas nos Vídeos Né Do dia 11 Do dia 20 A partir de hoje Dia 20 Né Hoje é 20 Vai estar valendo Aí Beleza Aí Então está aí Galera Se você quiser Compartilhar Aqui Participar Do concurso Receber Esses prêmios Aqui Você faz Um vídeo No seu Canal do youtube Se você não tiver Você pode Só fazer o vídeo E postar Na sua conta Do youtube Pegar o link E jogar Aqui No e-mail Desse Beleza Vamos voltar Aqui para Nosso back office E aqui também Se você quiser Fazer o investimento Você vem aqui Em depósito Que é bem simples O depósito Está aqui Como eu havia falado Aqui tem o depósito De 100 mil satósitos 5 bitcoins Em 30 dias E 40 dias Aqui Está bem simples Então é isso aí galera Se você gostou Desse vídeo Você deixa Seu like E vamos Participar Do concurso E eu já estou Fazendo este vídeo Para fazer parte Desse concurso Beleza Então fique com Deus E fui